Virei o GTA, tira a mão! Papai Geral da UIV É papai Geral, ó Virei o GTA, rapá Não dá pra usar, né? Tira a mão daí, Biel Bota a cara aqui pra eu pensar que é mentira Biel, né? Ele vai passar por todas as cidades que eu já abri Ainda tem uma de neve aqui escondida, que ninguém sabia Não, muito não Só pra eles terem certeza Minha câmera é muito limpa Calma, amor Isso aí, Biel Acabou? Olha lá, vai pra cada lugar de agora, canta Acabou Deixa eu ver o que vai aparecer O que é isso?